Obrigado Obrigado Tá Tá mais cheio É, infelizmente não tá cheio Não achei café Beleza, brigadão Pode ir Boa tarde Boa tarde todo mundo Eu sou o André Noel do Vida de Programador Eu sei que Pra quem nunca tinha me visto pessoalmente É meio desanimador Mas sou eu mesmo Legal Bom, pra começar Agradecer vocês que vieram me ver um pouquinho Quem já viu uma palestra Sabe que é um negócio meio chato Só enrolação, mas Depois fica legal na hora das perguntas, beleza? É, eu cheguei hoje aqui na Campus Party E na verdade Daqui a pouco eu vou ter que ir embora também Então, foi uma passagem rápida por aqui Mas legal que deu esse tempo aqui Pra eu falar um pouquinho sobre o site Vida de Programador E talvez vocês tenham ficado curiosos com o título, né Como ganhei meu primeiro milhão como Vida de Programador É... Faz um tempo que eu queria fazer essa palestra Eu achei que ia ser legal fazer agora Joia! Só pra eu ter uma noção Quem aqui já conhece o site Vida de Programador? Costuma acessar? Legal Bacana Muito bom Ah... Depois faço outras perguntas Bom, começar me apresentando Eu sou o André Noel Eu sou programador As pessoas às vezes tem dúvidas se eu sou programador Ou se eu só fico falando de programador Eu não sou desenhista Quem conhece o site sabe que eu não sou desenhista Percebe bem, facinho, né? Ah... Eu sou formado em Ciências da Computação na UEM Universidade Estadual de Maringá E estou fazendo mestrado lá também Eu sou membro da comunidade Ubuntu, certo? Ah... E... Autor do site Vida de Programador Que eu já tinha falado E como quando a gente se apresenta assim num lugar legal Tipo a Campus Party É legal você ter um currículo bom e tal Eu fiquei muito feliz que meu currículo foi melhorado assim Teve um... Uma melhoria muito boa que eu posso mergulhar Que tem o mais importante que aconteceu na minha vida Eu apareci no Google Street View Legal? Então esse sou eu aqui dentro Dá pra ver ali minha câmera ligada funcionando e tal Filmando o carro do Google Tudo bem Bom, então tá É... O que é o Vida de Programador? Ah... O Vida de Programador Eu costumo dizer Que ele é um site sem continhas diárias Mostrando o lado engraçado da vida de um programador Pergunta... Quem aqui é programador? Sinto muito por vocês É... Pra programador não é muito engraçado Eu diria que é o lado trágico da vida de um programador Certo? É o lado trágico, mas a gente... Ganha pouco, mas se diverte, né? Por aí Bom... O que que é? São tirinhas muito bem desenhadas assim com... Uma profundidade bem legal Eu tô pra disponibilizar os óculos 3D ainda Pra vocês verem todo o efeito das tirinhas, certo? Ah... E aí é uma vida... Pra quem não conhece Essa tirinha eu acho que ilustra bem O que que o programador passa no trabalho Ah... Sempre que eu leio uma tirinha assim Eu acabo estragando a graça dela, mas eu vou tentar O chefe chega lá Ó, o que que você tá fazendo agora? Tô programando Ah, ótimo! Então vem aqui e me ajuda a carregar um armário Ah, mas peraí Não tem ninguém mais pra te ajudar? Não, não, os outros estão todos trabalhando É basicamente isso Você tá lá no computador Você fica no computador o dia inteiro, né? Ah, o que que você tá fazendo? Tá no computador Ah... Essa aqui eu vou pular Basicamente essa aqui é a vida de um programador Então, esse é o programador trabalhando O programador relaxando, certo? O programador pagando as contas O programador namorando Namorando online, certo? O programador assistindo filmes O programador comendo E o programador dormindo Mas peraí O programador não dorme Dorme O programador dorme, mas só quando não pode Mas dorme Ah... Então é basicamente isso A vida de programador tenta Retratar um pouquinho a vida real de um programador Como que... Como que ele sofre, mas se diverte no trabalho Ah... Só pra... Antes de falar dessa parte de como começou As pessoas às vezes me perguntam Mas peraí, que negócio é esse de... Ganhar um milhão e tal? Daqui a pouquinho eu vou falar Quem aqui leu a descrição da palestra no site? Bacana Ah... Como as pessoas não costumam ler manuais, ler documentação Eu até me imaginei que pouca gente ia ler a descrição da palestra, né? Bom, mas aí me perguntam Dá pra ganhar dinheiro com internet? Dá pra ganhar dinheiro com o site? Com o blog e tal? Eu costumo dizer que dá Mas ninguém acredita em mim Então eu fiz uma coisa pra provar pra vocês Só que deu errado Porque eu esqueci de trazer Pra provar que eu realmente consigo ganhar dinheiro no site Eu comprei Um negócio assim que um programador comum não consegue comprar Mas eu esqueci em casa, eu ia mostrar pra vocês Eu comprei um Kinder Ovo Eu ia trazer, eu fiquei todo empolgado e tal Esqueci de pôr na mochila Mas já que eu não trouxe o Kinder Ovo Eu posso falar pra vocês Que eu comprei um café ali dentro Então dá pra ver assim como Eu tô ganhando dinheiro com o site, né? Ah, tudo bem Ficou ruim essa piada Vocês estão me ouvindo bem? Então tá, pra mim fica meio estranho, mas beleza Bom, na verdade o vida de programador Ele não começou pra ganhar dinheiro Não começou pra propaganda Não começou pra nada Começou pra eu me divertir Pra fazer o povo rir também Pra desestressar do trabalho Eu tinha um trabalho bem legal assim Tipo, esses trabalhos de software housing Que graças a Deus Eu nunca trabalhei numa empresa grande Nunca trabalhei numa empresa boa Nunca trabalhei com um salário bom Então, isso me deu muita inspiração no meu site Então assim, se vocês tiverem curiosidade Vocês podem mudar pra Maringá Maringá, eu não anoto o nome Que é uma cidade ótima pra isso, tá? Então tem empregos bacanas e tal Vocês vão ganhar muito bem Segundo, até eu passei uma relação no site O piso do programador Ele é 80 reais a mais do que do Office Boy Mas beleza Mas aí então deu bastante inspiração pro site Então deu vontade de desestressar E aí na verdade eu comecei no Twitter Não comecei com o site em si Eu comecei no Twitter E curiosamente ontem, dia 28 Fez dois anos de Twitter Dois anos do programador real no Twitter Então eu comecei como? Criei lá o programador real Na verdade Eu tava com vontade de criar um Twitter engraçado Eu criei outra coisa que não deu certo Aí eu mudei o nome programador real Que aí, como o primeiro não deu certo Eu aproveitei todos os seguidores do outro perfil Os três Que aí já comecei bem E o detalhe que Era um amigo meu E os outros dois eram dois perfis meus Mas tudo bem Então eu comecei já com três seguidores E aí eu comecei no Twitter Escrevendo frases assim Sobre como é bom ser programador e tal Por exemplo Programar É a melhor coisa que se pode fazer vestido Não é uma frase minha Mas é uma frase bacana Ou A vantagem de ser programador É que nem mesmo uma praia Pode te impedir de trabalhar Aí eu Nesse daí Eu até coloquei o link pra uma foto O cara lá com o notebook na areia e tal E o meu Twitter até que gerou uma O tweet que gerou uma discussão depois É o seguinte Eu programo Tu programas Ele programa Nós programamos Vós programais E eles vendem o programa E ficam com o dinheiro Esse quase deu problema no trabalho Mas deu tudo certo E aí começou nessa Começou no Twitter E aí foi uma época legal do Twitter As coisas estavam crescendo bem rápido lá E aí logo começou a juntar gente Assim O pessoal retweetando O pessoal gostando Elogiando E aí surgiu a ideia de fazer um site Eu falei Ah, sempre que desenhar tirinha Então eu posso fazer um site de tirinha Uma coisa assim E pra me ajudar Tinha o Vida de Suporte Quem aqui conhece o Vida de Suporte? Legal Eu não sei há quanto tempo o Vida de Suporte existe Mas ele já existia há um tempo antes, né? E aí eu falei Ah, vou fazer um negócio no mesmo esquema Duvida de Suporte Só que pro lado do Programador Que tal É diferente Aí vou ver se fica legal E aí Eu tinha um problema Qual o problema? Eu não sei desenhar Eu não sei desenhar Não sei mesmo Se você me der um papel Uma caneta Um lápis Qualquer coisa Eu quero aqueles desenhos de criança, sabe? Mas Tinha uma solução simples Vetores Qual foi a grande vantagem da minha vida? Quando eu tinha lá pelos meus 11, 12 anos O meu irmão Ele largou um curso de informática e falou Ah, termine pra mim pra não perder o dinheiro Beleza Aí eu aprendi CorelDraw Aí eu aprendi vetores Aí eu falei, ó, bacana Pra ter uma ideia Era o CorelDraw CorelDraw 3 Ou 4 Não o CS3 Era 3 Ah E aí eu aprendi a mexer com vetores Aquele negócio Ah, você desenha tudo quadrado Depois você puxa, arrasta e tal E aí Isso me salvou De ter uma vida miserável Vivendo a pobreza e tal De programador É E aí eu aprendi a mexer com vetores Falei, ah, beleza Aí eu falei com o André do suporte Que é outro André Falei, cara, você acha legal Se eu fizer uma coisa parecida Pegar seu desenho Tirar uma ideia? Ele falou, não, manda ver Aí beleza Aí eu peguei Uma tirinha dele E aproveitei um pouquinho o traço Não sei se vocês conseguem ver Uma semelhança Entre esse indivíduo e esse indivíduo Certo Isso aqui é uma tirinha do vida de suporte Ah Depois assim, ó O traço até tem umas diferenças, tá Depois e tal Comecei a fazer umas... Depois que eu consegui montar os primeiros Eu aproveito o meu próprio traço Mas é todo baseado no trabalho dele Assim, o desenho, né Aí ele achou legal, beleza E aí uma coisa interessante Que como eu não sou desenhista e tal Tá vendo aqui que não aparecem as pernas, né Os meus personagens geralmente acabam aqui, ó Aí eu comecei a fazer logo do site Comecei a fazer camiseta Tudo com a perna cortada, né Aí alguém falou, ué, ele não tem perna Eu falei, putz, é verdade Tinha que desenhar uma perna aí Mas tem algumas tirinhas que aparecem, tal Com a perna, sapato e tal Tá vendo aqui, ó